Pois bem pessoal, vamos conversar, continuar a nossa conversa falando agora do Evangelho Como nós já havíamos mencionado, o Evangelho de João é o mais diferente dos quatro Os três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando comparados, são muito mais semelhantes entre si Se comparados com o Evangelho de João Esse Evangelho é bastante diferente até porque ele tem alguns elementos da teologia que lhe são próprios Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus não nasce, Jesus se encarna Isto é, é apenas o Evangelho de João que fala de uma pré-existência de Jesus E isso é um aspecto importantíssimo da teologia cristã que tem marcado a igreja cristã ao longo do tempo O Evangelho de João, logo no início, no seu primeiro versículo Nós temos uma declaração bastante conhecida e ao mesmo tempo profunda Nós temos aqui uma afirmação em que João usa apenas poucas palavras, na verdade, um único verbo Dois substantivos para falar de algo que tem sido marca da teologia cristã ao longo do tempo Ele começa dizendo que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus Este versículo inaugura, na verdade, o que nós podemos chamar de prólogo do Evangelho de João Que é o capítulo 1, versículos 1 a 18 Neste prólogo, a ênfase está justamente no fato de que Jesus existia antes do seu nascimento Mais ainda, de que Jesus compartilha da mesma natureza que Deus e é Deus Uma fé que tem feito parte da história da igreja cristã até o presente momento Também, neste prólogo, nós vemos a afirmação de que Jesus não só pré-existiu e pré-existia antes do seu nascimento Mas também a afirmação de que Jesus se encarnou Essa palavra se fez carne no verso 14 Isso quer dizer, por outro lado, que Jesus era de fato um ser humano Era um ser humano na concepção completa da definição do que é um ser humano Jesus não parecia apenas ser um ser humano Mas ele era de fato um ser humano Ele é o verbo de Deus ou a palavra de Deus encarnada Este primeiro trecho do Evangelho de João é muito importante Porque, na verdade, o resto do Evangelho será desenvolvido tendo como base este texto, este prólogo Este prólogo afirma que Jesus estava com Deus Ou que a palavra estava com Deus e era Deus Mas também afirma que esta palavra foi, na verdade, quem estava presente na criação e criou todas as coisas De fato, é uma afirmação surpreendente se nós compararmos com os outros Evangelhos O Evangelho de Mateus nos fala do nascimento de Jesus como uma promessa de Deus O Evangelho de Lucas nos fala do nascimento de Jesus e desenvolve vários momentos ocorridos antes e também durante o nascimento de Jesus O Evangelho de Marcos nem mesmo faz referência ao nascimento de Jesus Mas o Evangelho de João destaca a pré-existência de Jesus Ele existia antes de nascer Na verdade, Jesus não nasceu Ele se encarnou Se tornou um ser humano Portanto, a palavra que estava com Deus Que era Deus Se tornou um ser humano Na concepção plena deste termo E é esta uma das ênfases importantes Que nós podemos encontrar no Evangelho de João Encontraremos vários exemplos ao longo do Evangelho Que demonstram o que acabamos de falar O exemplo mais notório deles está lá à frente, no capítulo 8 do Evangelho de João Quando Jesus tem uma polêmica muito grande com os seus compatriotas judeus E afirma que, na verdade, ele existia antes de Abraão E isso, para os seus compatriotas, foi uma declaração tida como blasfema Afirmar que existia antes de Abraão E Jesus, aqui nesta passagem, ele não só afirma isso Mas ele diz Antes que Abraão existisse, eu sou Esta expressão remete imediatamente a Êxodo 3.14 Quando Moisés pergunta a Deus o seu nome E Deus diz a Moisés Eu sou o que sou Vá e diga ao povo de Israel Que eu sou Me enviou a voz Jesus faz uma referência A esse texto E os seus compatriotas judeus ali Entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo Tanto que, por entenderem que aquilo era uma declaração de blasfêmia Queriam matar, queriam executar Jesus A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta E que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem Bem como dar crescimento e maturidade cristã Àqueles que desejam servir a Deus de forma integral Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial Para todo mundo ouvir A Faculdade Teológica Batista de São Paulo Tem a satisfação de receber você Para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica Ministerial e abençoadora Que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida Fiquem em sintonia conosco Aprofundando-se na Palavra de Deus Então pessoal, vamos continuar o nosso bate-papo sobre o Evangelho de João Nós já falamos que ele é peculiar em relação aos outros três Evangelhos E também já destacamos o prólogo do Evangelho de João E eu gostaria também agora de mostrar como essas ênfases acontecem ao longo do Evangelho E eu vou começar falando da passagem que fala sobre qual foi o propósito desse Evangelho Está lá no capítulo 20, versículo 30 Quando o evangelista diz assim Na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro Estes porém foram escritos Para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenham vida em seu nome Bom, primeiro eu quero mencionar aqui Que o Evangelho de João menciona sinais Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses sinais Mas o que eu quero destacar aqui É que esses sinais estão aqui Como diz o texto Para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenham vida em seu nome Ao ler esta declaração do Evangelho Que mostra qual é o propósito do Evangelho Por que ele escreveu o livro Isso remete ao prólogo A afirmação de que Jesus é o Cristo O Filho de Deus Precisa ser entendida À luz do que ele disse no início De que a palavra Que estava com Deus E que é Deus Se fez carne E habitou entre nós O Evangelho de João Foi escrito Com este propósito De mostrar Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Isto é Ele é a palavra Que estava com Deus Que era Deus Que era Deus E que se tornou um ser humano Verdadeiro Um ser humano No sentido pleno Do que é ser um ser humano Não apenas Se tornou Alguém Ou um ser Parecido com um ser humano Mas se tornou Um ser humano de verdade Esse é o nosso desafio Como cristãos De Na teologia Não só entender Mas Procurar Compreender O que isso significa A grandeza Do que o Evangelho de João Está afirmando Ele está dizendo Que o próprio Deus Criador do céu e da terra Se tornou Um ser humano Decidiu Se tornar Um ser humano Bom Vamos voltar A questão Dos sinais O Evangelho de João É o Evangelho dos sinais Aliás No Evangelho de João Os milagres São chamados De sinais Na verdade Do capítulo 1 Até O capítulo 11 Do Evangelho de João Nós podemos identificar Sete sinais Que Jesus fez Inclusive Os dois primeiros São numerados A transformação Da água Em vinho Em Caná da Galiléia Que é um Milagre de Jesus Bastante conhecido Quando O Evangelista Nos relata Esse milagre No verso 11 Ele diz que Desta forma Jesus Deu início Aos seus Sinais Quando Na sequência Ele Vai falar Da cura Do oficial Do rei Lá no capítulo 4 Ele vai dizer No versículo 54 Que este é o segundo Sinal Portanto Ele quer Deixar claro Para o leitor Que ele está Enumerando os sinais Se nós contarmos Os milagres De Jesus No Evangelho de João Eles serão Em número de sete Até A ressurreição De Lázaro Que aponta Para a ressurreição De Jesus Como o maior E mais importante Milagre Ocorrido Porque a ressurreição De Jesus Está na base Da esperança Cristã Aliás A ressurreição De Jesus É apresentada Nos quatro evangelhos Tanto Mateus Quanto Marcos Quanto Lucas Quanto João Apresentam Não só o fato De que Jesus morreu Pelos nossos pecados Mas os quatro evangelhos Narram A ressurreição De Jesus Narram De modos Diferentes Com ênfases Diferentes Com peculiaridades Para cada um Dos evangelhos De qualquer forma Os quatro evangelhos Narram A ressurreição De Jesus Na verdade Do ponto de vista Da teologia Nós poderíamos até dizer Que os quatro evangelhos Foram escritos Da perspectiva Da ressurreição Porque os apóstolos Estão escrevendo Esses livros Justamente Porque Jesus Ressuscitou Porque eles Testemunharam Da ressurreição De Jesus Porque eles Pregaram Sobre a ressurreição De Jesus E na verdade Os quatro evangelhos Nada mais são Do que pregação De quem foi Jesus Como ele viveu O que ele fez E que ele ressuscitou Ao terceiro dia E enviou os seus discípulos A pregar o evangelho O que ele fez Do que ele fez Ou seja Obrigado.